Arigato, olala, olelê Takaki Onishi Comecei a pesquisar alguns cantores do Japão E encontrei uns vídeos da Keiko Aí entrei em contato com a Keiko Propus parceria com ela, ela topou na hora Ao povo do Japão De samba no pé Traz o samba aqui, leva o samba lá Para agradecer Daí ela comunicando com o Alberto E o Alberto já, em seguida, foi convidando Para poder, às vezes, compor, fazer alguma coisa Isso aqui é um pouquinho de Brasil Deste Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz, feliz É, também um pouco de uma massa Que não tem medo de fumar saia E não se atreve, não Taca Isso aqui é um pouquinho de Brasil Deste Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz, feliz É, também um pouco de uma massa Que não tem medo de fumar saia Que não tem medo de fumar saia Que não tem medo de fumar saia E não se atreve, não tem medo de fumar saia E não se atreve, não tem medo de fumar saia E não se atreve, não tem medo de fumar saia E não se atreve, não tem medo de fumar saia E não se atreve, não tem medo de fumar saia E não se atreve, não tem medo de fumar saia Não vou te saber a gente pra ti e pra samba, samba. Não vou te saber a gente pra samba, samba. Neste Brasil, o que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de massa, que não tem menos de fumaça e que não sente nada. Não vou te saber a gente pra samba, samba. Não vou te saber a gente pra samba, samba. Não vou te saber a gente pra samba, samba. Não vou te saber a gente pra ti e pra samba, samba. Não vou te saber a gente pra samba, samba. Eu tava ali e era a moça nova brasileira. Daí começou a aprofundar mais pra música brasileira. Não vou te saber a gente pra samba, samba. Não vou te saber a gente pra samba. Não vou te saber a gente pra samba, samba. Não vou te saber a gente pra samba, samba. Não vou te saber a gente pra samba, samba. Não vou te saber a gente pra samba, samba. Quando te vejo E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas de um monte seguindo Mas mesmo assim Fogo de estima Eu se tu soubesse como sou tão carinho Muito, muito que te quero E como sincero melão Sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem sentir o calor Dos rabios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E sou assim Então Serei feliz Vem, feliz Vem, feliz Vem, feliz E se tu soubesse como sou tão carinho Muito, muito que te quero E como sincero melão Sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem, vem sentir o calor Dos rabios meus A procura dos teus A procura dos teus Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Desde pequeno eu ouvia muitas músicas que tocavam nas rádios E entre eles tocavam rock Outras várias outras músicas Só que Quando ele ouvia a música brasileira Ele gostava mais, né Então ele ouvia mais as músicas brasileiras Gostava Foi chamando mais para a bossa nova Porque ele gostava muito do ritmo E da ginga do brasileiro E a melodia 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 Tchau. 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 Muito obrigado.